Nesta terça, o diretor social do Círculo Trentino de Ouro Fino, Paulo Henrique Quiste Silva, ao avaliar a quinta edição da Festa da Polenta, realizada no sábado, em parceria com o Rotary Club, anunciou ainda que em dois mil e vinte, as famílias homenageadas serão Ferreira e Burale. Neste ano, as homenageadas foram Medal e Miranda. Paulo Henrique comentou sobre a iniciativa de promover a festa. A festa começou quando a minha ida a Trento, em dois mil e oito. Lá já se falava em Festa da Polenta. Aí, quando a gente retornou pro Brasil, eu fui conhecer a Festa da Polenta de Rodeio, Santa Catarina, e a Festa de Santo Olímpia, que é distrito de Piracicaba. É óbvio que a gente foi pegando algumas ideias para fazer a nossa Festa da Polenta. Como sabemos, Ouro Fino é rica na comunidade italiana, tem muitos descendentes italianos. Aí eu procurei o Rotary Club, entre outros parceiros, para se fazer a piscina de hidroterapia da pai. E como o Rotary tornou um parceiro bacana conosco ali na construção dessa piscina, eu convidei o Rotary para ser parceiro na Festa da Polenta. Visto que a nossa comunidade de Trentino e Ouro Fino é muito pequena, é sua família Bolognano e Kist, e obviamente nem todos participam. Aí o Rotary foi nosso parceiro na primeira Festa da Polenta, lá em dois mil e nove. E até hoje continua como nosso parceiro. É, obviamente foi a quinta festa da Polenta realizada, foi muito boa. Eu agradeço aqui de coração a família Medal e a família Miranda e já conclamo a comunidade para que em dois mil e vinte nós participemos da festa que vai ser homenageada a família dos irmãos Ferreira e a família Burale. E a gente fica feliz porque o Rotary Club tem a mesma bandeira do Círculo Trentino, que são ter fundos para projetos sociais aqui. E ano que vem o Rotary Club terá a presidência do senhor Luiz Araújo e o senhor Luiz pode contar conosco com todos os rotarianos. A gente fica muito feliz de que a festa continue, obviamente com bastante qualidade, com bastante carinho para com os nossos convidados. Esperamos que dois mil e vinte repita essa edição de agora. A gente também gostaria de agradecer aqui a Cláudia, a atual presidente do Rotary Club, pela paciência conosco, porque realmente é uma festa que dá muito trabalho, mas que vale a pena pelo resultado. E futuramente, talvez em setembro, a comunidade italiana em si possa ter alguma surpresa aí, porque nós estamos trabalhando firme junto ao consulado para que algo de bom ocorra aqui em Orofino.